E aí pessoal, beleza? Eduardo aqui na área do Family Movie e hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre um filme chamado Dolemite. Bom, você já pode ver aqui já de cara que o vídeo hoje é um pouquinho assim diferente, né? Eu vou estar fazendo assim essa gravação pra vocês pra falar assim sobre esse filme Dolemite. Eu vou ver se eu consigo achar algum trailer assim, algumas fotos referentes assim a esse filme pra estar aqui mostrando pra vocês o sucesso que no meu ponto de vista foi esse filme chamado Dolemite. Cara, eu pra assistir assim esse filme eu coloquei ele, né? Porque primeiro era um filme de comédia, eu gosto assim de filme de comédia também. E ele tinha assim 98% de relevância dentro da plataforma da Netflix, ao qual eu achei assim bastante significante, né? Porque quanto mais relevância tem dentro da plataforma, ou seja, o público está aceitando melhor assim aquele filme. E quando eu comecei assim a assistir eu vi que ele tinha aproximadamente 1 hora e 58 minutos de filme. Eu pensei que seria um tédio, mas levei assim em consideração de que era um filme de comédia e tinha esses 98% de relevância. Ah, e também esse filme eu consegui extrair duas coisas, como eu também já mencionei assim em alguns outros filmes, que também eu consegui extrair algumas coisas, que você pode levar ele assim pra sua vida. Então, se você quiser saber quais são então essas duas, assiste com a gente aqui até o final desse vídeo pra você saber quais são então essas duas coisas. Mas antes de eu continuar aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você receber sempre essas e outras novidades dos filmes e séries que estão assim tanto em cartaz na Netflix, na Amazon e também no cinema pra você ver se valerá a pena ou não você estar assim assistindo aquele filme que você gosta ou até mesmo aquela série que a gente também acaba comentando. Cara, mas quando eu vi que tinha Ed Murphy e Snoop Dogg, resolvi assim dar um crédito, né? Até porque são dois monstros aí de atores que tem que se tirar assim o chapéu. E o filme eu achei, ele é um filme meio que retrô, né? E assim acabou despertando assim essa minha curiosidade pra continuar assim assistindo esse filme. E esse filme ele acabou assim me lembrando um pouco também do filme do McDonald's. Não sei se vocês já viram o filme do McDonald's, porque o ator principal no caso, Dolemite, que no caso é o Ed Murphy, ele acaba assim roubando uma ideia de um cara e acaba assim fazendo a apresentação usando essa ideia, no caso dele, desse rapaz e acaba assim se dando muito bem. E ele começa assim a ter o sucesso igualzinho que teve o McDonald's, entre aspas, né? Roubando assim a ideia do cara. Se você não viu o filme do McDonald's, assiste lá pra depois você saber o que é que eu tô falando. E o Dolemite acabou assim usando uma técnica pra proliferar assim o seu sucesso, que foi o quê? Ele começar a difundir o seu trabalho em várias outras cidades próximas, né? O chamado Comendo Pelas Beiradas. E deu muito certo, deu muito certo. Ele acabou assim ficando bastante famoso na sua cidade também, na região em volta. E acho também que eu vou acabar assim usando essa técnica dele em alguns serviços meus que eu faço aqui online. Mas isso aqui não vem ao caso agora. Vamos continuar aqui com esse vídeo. Eu achei ele assim, cara, um pouco bem persistente e focado também no seu sucesso, ao qual tem muita gente aí que às vezes começa alguma coisa e não acaba sendo persistente. Acaba tropeçando numa pedra e desiste ali naquela pedra mesmo, né? Não vai focado, não seja resiliente e assim acaba desistindo da sua trajetória. Ah, e só lembrando também, esse filme ele é pra maiores de 18 anos, tá? Ou seja, menores, por favor, tem umas cenas lá um pouco mais explícitas que não é muito bom ficar assistindo. Ah, e já ia esquecendo, as duas coisas que deu pra eu assim aprender utilizando esse filme para a minha vida. Primeiro, você tem que ir até onde a sua perna alcança. Nunca dê um passo maior do que a sua perna, porque tem uma parte lá dentro do filme que ele acaba assim se endividando bastante com os outros rapazes lá que é da produtora e quase acaba quebrando. E segundo também, nunca desista assim do seu sonho, mesmo que ele pareça impossível, tá? Porque tem muita gente aí que acha que realizar assim o seu sonho fica um pouco distante, mas como eu disse, nunca pare de tentar e nunca pare de ser persistente pra você conseguir alcançar assim o seu sucesso. Bom, pessoal, e aí? Você assistiu Dolemite? Se sim, o que é que você achou sobre esse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.